Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez estou na região central da cidade de Salvador para fazer duas documentações de obras. Vou dar uma olhada na situação do BRT que precisou fazer um desvio no trânsito para o avanço do projeto Rumo a Lapa. E já que estamos na região do centro da cidade, vou dar uma espiada nas obras de requalificação da Avenida Centenário em direção ao bairro da Barra. A obra já foi entregue, mas tem sempre os meus detalhes a mostrar. Portanto, sejam todos bem-vindos a bordo do Cavalucão aqui na Comunidade VDS. É nesse canal que eu falo de obras e construções das transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem passando. E que fica em uma galáxia bem distante. E por acaso eu sou habitante desse lugar. E aqui pra nós, sou muito apaixonado por essa terra. E viver aqui não é nada fácil. Eu que o diga. Ai Maria, tem que remar muito pra sobreviver por aqui. Mas não tenho medo de derramar suor e gosto muito de trabalhar. E desse jeito eu vou levando a minha nada mole vida. Mas o negócio é o seguinte. Nossa documentação começa bem próxima ao Dique de Itororó. Esse espelho d'água que fica beirando a Avenida Vasco da Gama. Essa é uma área de lazer e também um cartão postal da nossa cidade. Aqui tem as esculturas dos orixás gigantes do mestre Tati Moreno. Mas nosso objetivo é para falar do avanço das obras do BRT que deve passar por aqui. Para que os trabalhos fossem continuados, uma das pistas do trânsito foi obstruída. Nesse ponto os veículos estão usando apenas uma das vias. Se aqui já era apertado, agora foi que afunilou de vez. E foi preciso criar um desvio no final da Avenida Vasco da Gama para os veículos que rumam em direção ao centro. Deixa mostrar do alto para vocês terem uma ideia da situação. E essa galera aí está apanhando o quente no serviço. E fica o meu abraço a esse povo que não tem medo de sol nem de chuva para dar conta do trabalho. E essa máquina aqui também vai ajudar nas demandas. Por aqui a pegada é assim. O povo caminhando e o serviço sendo feito e vida que segue. Agora se tem uma coisa nas ruas da nossa cidade é um negócio chamado gelo baiano. Ai Maria, o que tem demais nas nossas vias são esses blocos de concreto para empatar o trânsito. Misericórdia, viu? Mas não pense que a obra só está concentrada por aqui. São várias frentes de trabalho, desde a região da Cidadela, passando pelo Lucaia, Vasco da Gama, passa pela praça Doutor João Mangabeiras e segue rumo a Lapa. Esse roteiro são as obras da segunda etapa. O projeto tem financiamento do governo federal e para essa etapa o investimento é de R$ 203.700.000,00 e uns farelinhos. Essa segunda etapa da obra já está com mais de um ano de atraso no cronograma. E falando da praça Doutor João Mangabeira, esse local que fica junto a uma pista de skate, tem também um campo de futebol e um rebanho de coisa. E por aqui tem uma concentração grande de trabalho. Tem é serviço para fazer nessa região. Até esse canal está sendo feito a drenagem. Só não sei o que esse povo está fazendo, tentando recolher esse mundo de água com esses pequenos baldes. E mais adiante, junto a essas árvores da Avenida Vale do Tororó, tem um rebanho de máquinas escavando o terreno. Já sabe que muitas dessas árvores não vão restar para contar a história, assim como outras que foram ceifadas por conta da obra em outros trechos. Mas isso aí é o retrato da obra que avança em direção à estação da Lapa. Ou melhor, em direção à estação de transbordo Cléristron Andrade. Como é o nome correto desse terminal de ônibus, de metrô e em breve também de BRT. Lembrando que esse sistema de transporte já está em operação com três linhas. A linha que chegará na Lapa, sairá da rodoviária, passa pela Avenida CM, pela Cidadela, Lucaia, entra pela Vasco, sai no DIC e chega aqui. Vou continuar documentando o projeto. E já tem vários vídeos no canal falando desse modal de transporte público implantado em nossa cidade. Antes da gente passar para as obras de requalificação da Avenida Centenário, deixa eu abrir um parêntese para dar um recado rápido. Vocês sabem que fico de olho aqui nas métricas do YouTube no meu canal. E graças a Deus tenho notado que as visualizações têm aumentado de verdade e consideravelmente. Isso quer dizer que as pessoas estão se identificando com esse conteúdo. E as pessoas têm assistido os meus vídeos com mais frequência. Uma das métricas diz que 86% das visualizações são feitas por pessoas que não são inscritas no canal. Aí enfraquece a amizade, né jovem? Por isso vai meu pedido para dar uma olhada se você já é inscrito mesmo no canal. Se o sininho está ativado e batendo certo. Me dê essa mão, venha fazer parte da comunidade VDS. É de graça. E tendo você como inscrito me ajuda bastante. Vamos reverter essas métricas do YouTube. É que eu tenho a vontade de botar a mão na plaquinha de 100 mil inscritos. E nessa tarefa dependo da boa vontade de Vorm6. Era só isso mesmo. Mas vamos continuar na missão de fazer a documentação aqui das obras da Avenida Centenário. E antes de chegar de fato nas obras da Centenário, deixa eu falar um pouco do túnel Teodoro Sampaio. Aqui a movimentação de veículos é tamanha. O povo passa aqui a mil. Lembrando que a velocidade é só 40 km por hora. Nesse túnel por baixo passa a Avenida Centenário. E por cima a Avenida Leovídeo Filgueiras. No bairro do Gassi. E é nessa Avenida que está também esse prédio que foi interrompida a construção. Não sei a história desse edifício. Mas fico me resisto de mais uma construção de moradias interrompida. Agora de fato falando do projeto de recuperação do canteiro da Avenida Centenário. Que foi elaborado pela Fundação Mário Léo Ferreira. As obras de melhorias acontecem depois da saída do túnel até as proximidades do Shopping Barra. Para o serviço o investimento foi de 4 milhões e uns farelinhos. São recursos do próprio caixa da prefeitura. E a Secretaria de Manutenção da cidade a semana que estava à frente da empreitada. A entrega da obra aconteceu com a presença do prefeito Bruno Reis no dia 25 de novembro. No projeto são 3 parques infantis. Tudo bonitinho e bem colorido. Tem também um dog park. É um parquinho para os cachorros. Tem uma nova ciclovia percorrendo toda a avenida. Ao lado tem uma pista de corrida ou caminhada. Com distância de 3 quilômetros. Tem quiosque. Academia de saúde. Equipamento de ginástica ao ar livre. No projeto também foram implantadas duas quadras poliesportivas. Além do mais, no local teve um reforço do paisagismo. Com plantio de mudas de árvores remanescentes da Mata Atlântica. O meio fio é com pedras de granito e conta também com iluminação em LED. Tem sanitários e aqui fica meu puxão de orelha. O sanitário está todo bonitinho, sinalizado e tudo mais. Porém fica trancado com cadeado. Assim fica difícil, não é jovem? O sujeito chega aqui com a bexiga em tempo de transbordar e dá de cara com a porta fechada. Depois diz que baiano é mais educado e faz xixi na rua. Lembrando que nessa parte calçada passa por baixo o Rio das Seixas. E pode apostar que é somente água de esgoto que passa por aqui, por esse canal recoberto. E lembrando que a cobertura desse canal foi feita pelo ex-prefeito João Henrique no final do seu mandato. Tá tudo bonito e de primeira mesmo. Espero que o povo possa usar à vontade todas essas benfeitorias. Lembrando que essa avenida faz a ligação da Orla Atlântica com o miolo central da cidade. Nas proximidades do Dique do Tororó, onde estávamos fazendo a documentação das obras do BRT. E essa narração meio brejeira, assim como a edição e as imagens desse vídeo são feitas por mim mesmo. E eu me chamo Joa Souza, sou fotógrafo. E o meu ofício é documentar as transformações que essa terrinha vem sofrendo nos últimos anos. E faço isso com muito gosto. Tem também aqui meu Instagram, pra quem deseja trocar ideias e sugestões. Lá eu sempre faço algumas publicações também. Fica a dica pra você me seguir e ver o meu conteúdo. E aos poucos vou mostrando as obras que fazem as transformações dessa cidade e também desse planeta chamado Bahia. E com isso concluo a minha labuta de documentação dessas duas obras importantes aqui na cidade de Salvador. Não esquece do like e do comentário, que isso ajuda a impulsionar o vídeo aqui no YouTube. Por isso eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E antes de mudar de canal, veja essas duas sugestões de conteúdo aqui no VDS. O primeiro é essa documentação sobre novas avenidas que estão sendo implantadas aqui na cidade. E também as obras no bairro do Caminho das Árvores e na Pituba.